Dângela Silva, massoterapia e quiropraxia, promovendo saúde e bem-estar, para melhorar sua qualidade de vida. Profissional qualificada, para melhor atendê-los. Dângela Silva, massoterapia e quiropraxia. Rua José Claudino Barbosa, duzentos e quarenta. Informações, três dois oito três dez oitenta e cinco, ou pelo WhatsApp, nove oito quatro nove cinco, vinte seis quatro oito. Dângela Silva, massoterapia e quiropraxia. Seu bem-estar em primeiro lugar.